Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 25, segunda-feira, 10 de dezembro. Valentina manda Sampaio chamar Machado para prender Luz. Gabriel conta a Sostenes sobre a conversa que teve com a mãe. Judite repreende o Robério por tentar entrar na casa de Egídio. Valentina observa a passagem que leva até a fonte. Diana revela a Nicolau que faz karatê. Tobias e Clotilde não contam a Firmina o motivo do jantar que encomendaram. Geandre e Júnior estranham o comportamento de Marilda. Ondina e Mirthi se enfrentam na praça. Machado desconfia da acusação de Valentina. Guilherme reclama de João Inácio para Aranha. Milu e Feliciano notam o desinteresse de Eurico pelos assuntos da fonte. Sampaio conta para Valentina que Machado furtou uma calcinha de Louise. Machado vai até a casa de Luz. Bebeto impede Nicolau de agredir Afrodite. Luz é presa. Gabriel procura Valentina. O Sétimo Guardião, capítulo 26, terça-feira, 11 de dezembro. Gabriel enfrenta Valentina. Clotilde decide falar com Valentina sobre a prisão de Luz. Luz desmaria procura por Olavo. Gabriel ameaça Valentina. Machado mostra a Rita de Cassia a calcinha que roubou. Júnior vê o homem misterioso que o atacou na delegacia. Fabinho observa Marilda. Gabriel visita Luz. Júnior propõe uma trégua a Gabriel. Machado manda Leonardo comparecer à delegacia. Mirthi ofende Estela. Marilda chega à casa de Valentina. João Inácio pede para conversar com Guilherme. Sostene se preocupa com a ida de Gabriel e Júnior a Grenville. Valentina manda Louise chamar Marcos Paulo. Diana desiste de sua carreira por causa de Nicolau. Estela vai falar com João Inácio. Eurico questiona Marilda sobre seu encontro com Valentina. Gabriel passa mal na saída de Serro Azul e Júnior se preocupa. Valentina oferece lingeries a Machado. O Sétimo Guardião, capítulo 27, quarta-feira, 12 de dezembro. Gabriel consegue chegar a Grenville. Nicolau se anima com a decisão de Diana e Afrodite se incomoda. Estela conspira com João Inácio contra Mirtes. O Tlavo tenta intimidar Valentina. Milu se preocupa com Afrodite. Diana chora ao lembrar da conversa com a mãe. Machado liberta Luz. Gabriel é levado para o hospital. Todos na praça festejam a liberdade de Luz. Luides Maria beija o Lavo. Rita de Cássia alerta Machado sobre Valentina. Aranha se espanta ao ver a marca nas costas de Gabriel. Valentina conta para Marcos Paulo sobre a fonte. Gabriel colhe sangue para o exame de DNA. Clotilde avisa a Valentina que convidará a Luz e a família para o jantar. Gabriel descobre que Sampaio tentou prejudicar Luz. O Sétimo Guardião, capítulo 28, quinta-feira, 13 de dezembro. Aranha conta o que descobriu para Eurico que convoca uma reunião com os guardiães. Estela procura Estefânia no bordel. Mirtes pede que Padre Ramiro feche a casa de Ondina. Guilherme discute com João Inácio. Aranha encontra Estela no bordel com Estefânia. Os guardiães se reúnem no cabaré. Estela se embriaga. Luz e Gabriel se amam. Robério pega a chave do porão da casa de Egídio. Os guardiães discutem se devem contar sobre a irmandade para Gabriel. Valentina exige que Marilda convença Eurico a desapropriar o casarão de Egídio. Valentina usa passagem secreta para ir até a fonte. Luz Maria afirma a Giandro que ficará rica. Laura declara guerra contra Luz. Fabinho marca o encontro com Marilda. Eurico pensa na reunião com os guardiães. Estela, embriagada, enfrenta Mirtes. Robério vê Valentina na fonte. O Sétimo Guardião. Capítulo 29. Sexta-feira, 14 de dezembro. Valentina negocia com Robério. Mirtes finge passar mal e Maltoni chama Aranha. Luz, Gabriel e Sostene chegam à casa de Clotilde. Luiz entrega a Gabriel um presente de Valentina para Luz. Júnior afirma a Giandro que descobrirá quem é o homem capuzado. Marilda pede que Eurico faça o que Valentina pediu. Machado usa uma das calcinhas que ganhou de Valentina. Aranha deixa a casa de Mirtes com Estela. Robério aborda Sampaio. Tobias convida Firmina para trabalhar com ele. Luz sente-se mal ao se aproximar de Neide. João Inácio decide ir atrás de Estefânia. Olavo espera Valentina na porta do lavabo. Firmina comenta com Neide que estranhou o mal-estar de Luz. Afrodite se preocupa com Diana. Guilherme decide morar com Mirtes. Marilda se encontra com Fabinho. Giandro critica Luz Maria por causa de Olavo. Olavo descobre a passagem secreta para a fonte. Gabriel chega à casa de Valentina. Valentina ataca Olavo e o empresário cai na fonte. O Sétimo Guardião, capítulo 30, sábado 15 de dezembro. Marilda não deixa que Fabinho a beije. Laura se declara para Gabriel. Olavo fica extasiado com a possibilidade de ganhar dinheiro com a fonte. Judite ouve vozes no porão e se preocupa. Gabriel e Sampaio se enfrentam. Luz se aconselha com Clotilde. Judite conta Feliciano sobre as vozes que ouviu na fonte. Milu questiona Eurico sobre suas conversas com Valentina. Robério tenta intimidar Judite. Marilda pensa em seu encontro com Fabinho. Mirtes discute com Estela e Aranha fica ao lado da esposa. Adamastor e Ondina expulsam Mirtes deposada. A Beata passa mal e Aranha leva para o hospital. João Inácio e Estefane avisam a Guilherme sobre Mirtes. Sampaio diz a Olavo que Lourdes Maria o espera na porta de casa. Marilda aconselha Júnior a mudar de vida para conquistar luz. Valentina fica perplexa com o presente que recebe de luz. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!